Olá a todos Este televisor Samsung de 40 polegadas Está sem imagem Ocorre que quando eu movimentei Eu escutei um sacudido Como se tivesse aquele difusor descolado da régua de LED Ele disse que tem som Mas agora como Eu não tenho visão Não sei que canal está Não está dando áudio Porque mesmo com a antena Ele não está dando sinal de som nenhum Não sei se está em áudio e vídeo Se está em HDMI Bem, vamos abri-la Está com um problema aqui Mas o cliente já disse que não é para eu me Ocupar disso aqui Vamos abri-la Parecia importante Mas aí A traseira não abre Não caiu Não caiu Aqui estava sacudindo isso aqui Um pedaço de plástico E aqui desmontado Para poder chegar lá Na régua de LED Se Found As As Tchau, tchau. Então ela relata, né? A relata diz que tava dando som. Agora não tá ligando. Energizaram, mas não tá ligando. A outra parte é meio atravancada de... Filmar. Os reclamadores do treme-treme estão na área. Ah, não deu pra assistir porque treme demais. Aí eu tenho que escrever lá que não é um estúdio. É uma oficina. Eu sei que tem gente que faz toda uma preparação. Eles colocam câmera à direita, à esquerda. Mas aqui, querido, é com o que dá. É o que dá pra fazer, a gente faz. O que não dá pra fazer, a gente não faz. Esse aqui é um defeito de fábrica. É... De fábrica. Take out. Vamos olhar aqui. Qual é a que tá danificada. Olha, basicamente, todos os LEDs estão bons. Aqui. Aqui também tá bom. Tá? O que tá acontecendo é que... Essa proteção aqui... Essa proteção aqui, ela entrou em ação. Só tem uma boa. Ah, sim. Pra cima, né? Vamos ver aqui. Tá aí, ó. Eu vou fazer mais um, peraí. Tá? Todos estão bons. Todos estão bons. Todas as sequências estão boas. Mas aqui foi a proteção aqui. Danificou. Essa aqui, ó. Essas duas aqui. Essa aqui tá boa. Essa aqui tá boa. Agora essa aqui tá aberta. E essa aqui também tá aberta. Vamos proceder... A emenda. Aqui você vê que o silicone, ele tá machucado. Ele tá ferido. É porque houve a carbonização do fusível. Ó. O silicone aqui, ele tá destacado. Tá ferido. Já esse aqui não, ó. Aqui o silicone não tá ferido. Aqui é só emendar. Aqui é um fio bem fininho mesmo. Bem fininho mesmo. Que... Nenhum desse aqui é pra 1 ampere. Nenhum. Aqui é milha amperes. Aqui é uma ponta adaptada que eu fiz aqui. Aqui não é a ponta. Ela não é exatamente de cobre. Acho que ela tá fazendo essa manha toda aí. Agora pegou a ponta. Mesmo que eu tô preparando aqui ó. Aperto até o que eu fiz aqui. Eu tô com um fio bem fino aqui. Aqui. Aperto preparando aqui ó. Aqui ó. Eu quero agradecer as pessoas que respondem Às vezes eu pergunto como é que está o clima aí Aí alguns respondem Como é que estão as coisas, eles respondem Obrigado querido por essa interação Às vezes Interessante que o pessoal O pessoal inscrito Eles fazem menos questionamento Que pessoas não inscritas Parece que aquela pessoa está de passagem Ela está querendo resolver um problema Ela faz uma pergunta Aí Aí já os inscritos não Mas eu Me esforço bastante Para responder as perguntas Olha o que aconteceu Soltou, peraí Emendado E aqui também Aqui eu não vou mexer Deixa eu desvitar Vamos fechar o televisor Olha Eu sempre marco o lugar Para não ficar tendo que pensar Marca aqui Tem que pensar O que é de onde Não se carrega O que é de onde O que é de onde Meu cachorro, Drugs, a minha esposa colocou aquela cola pega rato pra fora da casa, rapaz, ele foi mexer, aí ele tava chorando, que não saia a cola, e ele ainda tá lá, tá saindo bem devagar. Esse cachorro, ele é bom, porque ele é bem ativo, ele fica patrulhando todo o quintal, mas ele é meio doido, ele tá naquela época, aquela fase de ruer pau, ficar ruendo, ruendo, ruendo. Opa, aqui parece que não foi direito, tá, tava sabendo, tá, tá tudo no lugar, vou colocar agora na tela de expansão, olha aqui. Até aqui deixa a luz homogênea. Esse aqui já tava assim de fábrica, tá. Esse aqui também. Eu marco. Marcado. Pra não ficar confuso. Fiz isso depois de dar umas, umas erradas aí, porque às vezes essas combinações não são as mesmas, são diferentes. Então você, é interessante que você marque, pra não ter que ficar repensando, na hora de montar novamente. Tá, depois que tiver tudo no lugar, aí sim, eu tiro a fita. Eu já falei em outros vídeos que particularmente eu não gosto de trabalhar com televisor. Eu, com certo, por questão de, é da área, né. Aí eu, eu sou profissional da área, aí eu com certo. Mas o que é sobre gosto mesmo, nem um pouquinho. Agora vem essas peças aqui, ó. Tá? Parte mais crítica. A vantagem do display. Já ligou, tá. Dá uma falha na tela. Está aí, querido. Olha, graças a Deus. Tudo funcionando. Vou evitar aqueles problemas que você bem sabe. Eu vou fazer toda a amplitude da tela, porque... O operativo da Globo tá baixo, né. Eles já não ganham dinheiro pelo que eles produzem. Eles ganham dinheiro com rentismo. Aí, qualquer lugar, onde eles possam tirar o dinheiro, eles vão tirar. Então, se um bobalhão do YouTube achar de filmar as coisas dele, Ah, dali, vou pegar uma grana ali, já, já. Pra você, toda a vida, querido. Boa sorte. Tchau, 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 tchau